Música Falar sobre esse aspecto da vacinação das gestantes Sim, não, você vai, agora peraí, você vai responder isso aqui Quem foi que editou a norma? Quem editou foi o Programa Nacional de Imunitação Não senhor, não foi não, ministro, não foi não Foi a doutora Franciele Francinato Ela é a coordenadora do Programa Nacional Ministro, fala a verdade, ministro Senador, eu sempre falo a verdade A ciência não pode mentir, ministro Não fala não A ciência não pode mentir O senhor não citou o nome dela O senhor em vez de dizer o nome da pessoa O senhor foi dizer o seu órgão O senhor me chamou de mentiroso Não chamei não, não sei esse termo Ela é a coordenadora do Programa Nacional Ministro, fala a verdade, ministro A ciência não pode mentir, ministro Eu sempre falo a verdade, senador Não fala não Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa, ministro O nome da pessoa é a coordenadora Se vossa excelência permitir Por que o senhor não disse? Se vossa excelência permitir Que eu diga como funciona o CNI Eu vou lhe dizer Côtinho E aí Eu digo que o senhor não disse